Olá, sonhos. Bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Forza Horizon para você. E vamos correr, meus amigos. Vamos correr. Para facilitar a minha vida, eu já vim para cá, para a corrida. Como sempre, Ferrari o quê? Campeão. Ferrari campeão. Campeão. Não há carros elegíveis. Que coisa! Quer ir à feira de carros? Sim, com toda certeza. Mas eu tenho Ferrari, né? Ah, mas Ferrari A. Ah, Ferrari A. Entendi. Vai melhor. Essa aqui tem um controle melhor, frenagem melhor, obrigação melhor, mas a PEC em velocidade. Vou comprar ela. Aí vai, eu perco para outra, né? Aí eu corro para outra e tento de novo. O carro do cara é uma Ferrari, só que é uma Ferrari antiga, tunada. O carro do Malik. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Olha o carro aqui igual o meu. Eita! Olha, quem está na frente é um carro igual aquele lá, igual a outra Ferrari. Está ela e o Malik brigando aqui. Rolande, Rocker. Rocker, Rocker. Calha. Cara, essa corrida aqui... Cara, ela é idêntica. Acho que é aquela que eu fiz com o Volkswagen. Quase certeza que ela é idêntica àquela que eu fiz com o Volkswagen. Estou passando, porra. Na frente. Aqui, aqui. Até essa curvinha aqui tinha também, ó. Até essa curvinha aqui, ó. Caralho, fez merda, hein? Fez merda? Não estou fazendo isso aqui não, hein? Estou achando que é o mesmo circuito, sim. Só muda os carros mesmo. E as restrições. E a classe também. É, bom. Ganhei, né? Sabe, quanto mais vejo você correr, mais me convenço de que pode chegar lá. Tá, vou chegar lá. Eu acho. Não. Eita, o outro? Atenção. Há mais corridas com seu nome nelas, em Gladstone. Ah, não. Nossa, eu estou pertinho. Eu estou pertinho. Ou eu também estou pertinho daqui. Estou longe, não. Esse aqui é carachá. Demorou para carregar. Após 400 metros, vire à esquerda. Quase que eu viro antes dos 400 metros. Vire à esquerda. Após 400 metros, vire à direita. Calma lá, né? Eu sei que eu não gosto... ...de me preocupar com o carro e tal, né? Mas, porra, vamos calma lá. Bater desse jeito aí seria zoado. Versagem forçada. É que eu vou dar bastante ponto, né? Será que tem uma mega rampa em algum lugar aqui nesse mapa aqui? Deve ser Lotus. Comprar a porra do Lotus. Isso aqui pariu, hein, jogo? Porra. Melhor controle, melhor velocidade. Melhor controle, melhor velocidade. Eu vou no controle. Vou na velocidade. A operação desse aqui é melhor. A arrancada do outro é melhor. Tá bom. Eu tenho essa. Ah, eu vou nesse. Vou nesse, vou nesse, vou nesse. Dá uma pintada de vermelho? Caralho, dá uma pintada de rosa. Bora, Furious. Rosa é perto de vermelho. Ou aquilo é vermelho, só que tá com rosa. Vai daqui que essa música aí tocando de fundo, certeza que tem direito doutoral. Ah, vambora. Eu nem olhei o nome do carro. Só comprei. Foda-se. Todo mundo foi por dentro rapidinho. Eu tive que ir por fora. Eita, eu tô perdendo o controle. Porra, antes eu tivesse pego o outro. Ah, porra. Ei. Caraca. Sexto? Não tô em sexto não, jogo. Tô em quarto. Tá, atualiza essa porra de se placar. Essas coisas pequenininhas aí, elas devem ser muito rápidas. Ah, vai, 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 vai. Não, não. Ó, o Malik tá usando o carregão meu. Não quer dizer que o carro deve ser bom, eu acho. Ah, ele perdeu o controle desse carro aqui. É muito fácil. Ah, que estranhão. Jamão tudo ele. É o tamanho da dianteira dele. Comprido. Nossa. Ele que fit pra caralho, né, jogo? Mas só ganhou 1.200 pontos. Olha que humilhação. E aí, volta. Não, não. E o avacalipa caralho? Tá, freia aqui. Freia, freia, freia. Vamos devagar, vamos devagar. Mas aí é sacanagem, né? Não queria competição de drift não, porra. É 4. Tá pouco pra chegar em primeiro, não. Se eu der uma tryhardada, eu devo conseguir... Chegar em primeiro com mais facilidade. Mas ainda tem muita corrida pela frente. Eu tenho muita corrida. Para de derrabar. Por que eu estou na terceira... Bom, não importa em qual volta eu esteja. Estudando em primeiro e continuar em primeiro é o ideal, né? É essa lá, né? Estou na primeira volta, né? Qualquer coisa dá pra passar. Pra não arriscar, não. Caralho, derrapa muito. Caralho, derrapa muito. Você sabe que isso saiu bem agora, não é? É, na cagada, mas me saí sim. Parece que eu estou o tempo todo, tipo... No limite de dar merda pra caralho, né? Se não fosse se voltar no tempo, eu já teria me fudido diversas e diversas vezes. É porque agora eu terminei aqui. Peraí, aqui. Às vezes o jogo me deixa num lugar meio fudido. Aí, do nada, ele me deixa no mesmo lugar que eu comecei a corrida. Ah, eu acho que é só quando eu troco de carro. Parando pra pensar aqui... Metade do caminho já foi, senhor piloto. Hum, parando pra pensar, talvez seja isso. A S, né? Os caras não vão deixar você entrar nesse evento, a não ser que escolha um carro diferente. Ah, vamos com a Ferrari. Por que não? Tem uns Lamborghinis aqui. Tem aquele Fordzinho lá. Tem um Porsche. Tem um Porsche. Caralho, peraí, né? Vamos parar de avacalhar, porque essa porra aqui não é... Não é pasto. A porra! Do nada. Do nada, os dois bateram ali. Ele tá usando uma Ferrari também. Mas ali que tá como? Prenético. Tá inspirado, maluco. Não, o Ferrari não. Ele tá usando a Lamborghini. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? Caralho, o jogo começa... Tá vindo de longeão, o vermelho. Cara, pra um carro com controle 10, não era pra eu ter que frear tanto assim pra ficar fazendo curvinha de bosta, cara. Não é uma curvinha em V. Ah, não. Não, 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 não. Caralho, levantou o voo. Puta que pariu. Não, cara, tem que voltar adiante. Merda, cara. Calma lá, calma lá. Porra, tu não é avião, filha da puta. Pegando perto, hein, Malik. Pegando perto e eu vou pegar você. Meio magoado o para-choque dianteiro dela, mas... Tranquilo. 4 voltas, voltando na segunda, nossa, tão longa a corrida, né? O esmaltos tava de bom tamanho, eita, se aproximou ele, tá bem, né, garoto cheio pra caralho? O esmaltos tava de bom tamanho, eita, se aproximou ele, tá bem, né? O esmaltos tava de bom tamanho, eita, se aproximou ele, tá bem, né? Eita, se aproximou ele, tá bom tamanho, eita, se aproximou ele, tá bem, né? Que essa Ferrari Tem mais uma volta Calma pra não levantar a mão Bem acontecer isso aqui, né Filha da puta Às vezes ele volta demais É um super poder É muito bom poder voltar no tempo Isso me poupa vários eixos Várias e várias vezes eu tenho que dar Retrie e fazer a corrida toda de novo Me poupa bastante de fazer isso Viram algumas vezes aí, né Que já aconteceram, foram o quê? Três vezes já? Ou duas? Ou uma só? Bom, não sei, não lembro mais Eu tive que tentar de novo Mas fora isso Esse poder de voltar no tempo é muito bom Apertinho ele, hein Você está ficando bom em correr nesse nível Tô, né? Ah, não Ah lá, se eu não troco Eu acho que eu sempre vou voltar de onde eu tô Tá, agora a gente vai fazer essas três aqui Mas elas vão ficar pro próximo episódio Que eu vou gravar em sequência desse aqui, né É toda uma bateria zaça E... De vídeos, né Mas, bom Por enquanto é isso Dá like, se inscreve se você gostou Compartilha ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau